Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Eu vou de Ornete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Eu vou de Ornete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, calque, calque Vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai Desacreditou de mim, agora segura Eu tô suave, você tá na pendura Você só quis o meu não, me foi na pior E quando eu tropecei, seu pesadelo tá de foco Você do meu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra dói mais que um tempo Essa te deixa de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira E aqui é o meu lugar Tu ouve para de indireta pra mim O que é que eu te dei? Bop, valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram Você curtiu sem querer Fala mal, mas adora Curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó Não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu faço de nada E eles sempre tão a pé Mais amor, menos recalque Eu vou de ornete, de amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete, a carvose Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de ornete, de amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete, a carvose Mais sete, é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Que eu vou de ornete, de amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete, a carvose Mais sete, é vinte e um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu Que eu vou de ornete, de amaraque Vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor, menos recalque Sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um da leste Mandou pro recalque, vai tomar no cu, vai tomar no cu Não quero saber de nada nem quanto é Esse é meu lema, simpatia, varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai, desacreditou de mim Agora segura, eu tô suave, você tá na pendura Você só quis o meu mal, me foi na pior E quando eu tropecei, seu pesadelo tá de volta Você teme o meu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo, da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra dói mais que um cabeça, me deixou de olho roxo Mas se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Tu ouve para de indireta pra mim Até que eu te dei, bop, valeu, mas não tô afim A foto no meu sagrado, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, já não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané E quando eu passo de navio É nóis mesmo, vagabundo Quem não é, mete o pé Mutual, vai de fã A quem nós é terremoto A favela tá no sangue A minha bomba de maus Vou fazer lá na quebrada Pra todo dia de manhã Tromba, rapaziada Aí é vida Chama geral, agora é hora Chama os lucas, chama as lucas Tá salvando a minha maloca Salve! Maloca, 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 maloca Saudosa maloca, maloca querida Que de onde nós passemos dias felizes de nossa vida Salve! Maloca, 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 maloca Louca, maloca, 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 maloca Quem não é, mete o pé Como tua, vai de fã A quem nós é terremoto A favela tá no sangue A minha bomba de maus Vou fazer lá na quebrada Pra todo dia de manhã Tromba, rapaziada Aí é vida Chama geral, agora é hora Chama os loucos, chama as loucas Tá salvando a minha maloca Salve! Maloca, 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 maloca Maloca, 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 maloca Saudosa maloca, maloca, querida Que entendam que nós passemos dias felizes de nossa vida Salve! Maloca, 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 maloca Maloca, 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 maloca É nóis mesmo, vagabundo Oh não Simão Quem não remete o pé Mutual, baile e fã A quem as é terremoto A favela tá no sangue A minha bomba de mons Que eu vou fazer lá na quebrada Pra todo dia de manhã Tromba, rapaziada Aí é vida Chama geral, agora é hora Chama os loucos, chama as loucas Tá salvando a minha maloca Salve! Maloca, 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 maloca Saudosa maloca, 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 maloca Saudosa maloca, maloca, querida Que entendam que nós passemos dias felizes de nossa vida Saudosa maloca, 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 maloca Louca, maloca Quem não remete o pé Como tua velha infla Ok, essa é terra Na tua favela tá no sangue A minha bomba te mostra Vou fazer lá na TV Pra todo dia de manhã Tromba, rapaziada Aí é vida, de mais geral Agora é hora de amar os loucos Chamar as loucas Salvando a minha maloca Salve Saldosa maloca Maloca querida Que tentam que nós passemos Que as felizes de nossa vida Salve Más louca 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 Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Que jeito sensual, me encontrou pra me agradar Consegue me acertar, sexy mas sem ser vulgar Bem brasileira, e dá sentido a nossa cultura Mexe o bum 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 bum, ai que loucura Com classe rebolando, vai descendo e subindo Mão no cabelo, brusa, curta um piscino, um bigo É que teu look combina com jeito que tu dança Vem ser minha, essa noite é uma criança E tá querendo, tá fervendo, ai vou me queimar Brinquei com fogo, ela acendeu, não vai mais apagar E o clima toma conta do teu foco Que mina maluca, dança assim pra mim que eu fico louco Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Que jeito sensual, me encontrou pra me agradar Consegue me acertar, sexy mas sem ser vulgar Bem brasileira, e dá sentido a nossa cultura Mexe o bum 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 bum, ai que loucura Com classe rebolando, vai descendo e subindo Mão no cabelo, brusa, curto, um piscino, um bigo É que teu look combina com jeito que tu dança Vem ser minha, essa noite é uma criança E tá querendo, tá fervendo, ai vou me queimar Brinquei com fogo, ela acendeu, não vai mais apagar E o clima toma conta do teu foco Que mina maluca, dança assim pra mim que eu fico louco Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Que jeito sensual, me encontrou pra me agradar Consegue me acertar, sexy mas sem ser vulgar Brasileira e dá sentido a nossa cultura Mexe o bum, 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 ai que loucura Com classe rebolando, vai descendo e subindo Mão no cabelo, brusa, curto, um piscino, um bigo É que teu look combina com jeito que tu dança Vem ser minha, essa noite é uma criança E tá querendo, tá fervendo, ai vou me queimar Brinquei com fogo, ela acendeu, não vai mais apagar E o clima toma conta do teu foco Que mina maluca, dança assim pra mim que eu fico louco Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Dança assim pra mim, dança assim pra mim Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Desce, sobe e vira de ladinho com a mão no joelhinho Quero os melhores lançamentos? Acesse já! www.detonafunksp.com O site que é um estouro Ha 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 Malandroagem na tranquilidade Lindo a menina dos olhos verde Libra quem vai ao pote com sede Põe um sapatinho, isso é malandragem Uma malandroagem na tranquilidade Fico 24 horas, sentindo seu perfume eu fico 24 horas Sentindo o ciúme eu tenho 24 horas Pra te convencer eu faço 24 horas Dia hora com você Enxergar e roubar a cena é mole pra mim Muito lenga, lenga, blá, blá, blá e ti, ti, ti Me diga esse seu jeito, paticinha Meu jeito vagabundo, te deixa caidinha Mas você finge não ver, isso é maneiro Pode pá, pode pá, que é só questão de tempo Pra pescar piranha, a isca é nota de cem Mas com você é diferente, meu bem Lindo a menina dos olhos verde Libra quem vai ao pote com sede Põe um sapatinho, isso é malandragem Uma malandroagem na tranquilidade Lindo a menina dos olhos verde Libra quem vai ao pote com sede Põe um sapatinho, isso é malandragem Uma malandroagem na tranquilidade Lindo a menina dos olhos verde Libra quem vai ao pote com sede Põe um sapatinho, isso é malandragem Uma malandroagem na tranquilidade Ficou vinte e quatro horas Sentindo seu perfume, eu fico vinte e quatro horas Sentindo o ciúme, eu tenho vinte e quatro horas Pra te convencer, eu faço vinte e quatro horas Dia hora com você E chegar e roubar a cena é mole pra mim Muito lenga, lenga, blá, blá, blá e ti, ti, ti Me diga esse seu jeito paticinha Meu jeito vagabundo, te deixa caidinha Mas você finge não ver, isso é maneiro Pode pá, pode pá, que é só restão de tempo Pra pescar piranha, a isca é nota de cem Mas com você é diferente, meu bem Lindo a menina dos olhos verde Libra quem vai ao pote com sede Põe um sapatinho, isso é malandragem Uma malandroagem na tranquilidade Lindo a menina dos olhos verde Libra quem vai ao pote com sede Põe um sapatinho, isso é malandragem Uma malandroagem na tranquilidade Lindo a menina dos olhos verde Libra quem vai ao pote com sede Como um sapatinho, isso é malandragem Uma malandruagem, a tranquilidade Linda menina dos olhos fez Linda menina dos olhos fez Para de falar pra eu parar Se eu sou louco, é problema meu A vida é minha e eu faço o que eu quiser, mané Eu tô pesado e chão até estremeceu Sou termoto, maremoto, tsunami, furacão Quem é louco nessa porra? Levanta a mão e sai do chão Eu vou, eu vou, eu vou Ficar louco de maconha 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 Para de falar pra eu parar Se eu sou louco, é problema meu A vida é minha, eu faço o que eu quiser, mané Eu tô pesado e chão até estremeceu Sou tremoto, maremoto, tsunami, furacão Quem é louco nessa boca, pula sai do show Eu, 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 eu vou, eu vou, fica louco de maconha Eu vou, eu vou, fica louco de maconha Eu vou, eu vou, fica louco de maconha Seja, 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 seja bem-vindo na selva de pedra Onde os loucos legalizam, mas só não pode for sapo na boca Porque eles roubam a brisa e por onde eu passo vários me perguntam Salve, Oxe, Deus daquele Avisa pros bicos sujos Que o céu vai ficar verde Eu sou do bote lá do equilíbrio Sai fora, buchicho, não quero capô Só quero que a planta seja liberada Menos é que alguém vulto mais amor Para de falar pra eu parar Se eu sou louco, é problema meu A vida é minha, eu faço o que eu quiser, mané Eu tô pesado e chão até estremeceu Sou tremoto, maremoto, tsunami, furacão Quem é louco nessa porra, levanta a mão e sai do chão Eu vou, eu vou, fica louco de maconha Eu vou, eu vou, fica louco de maconha DJ Wilton na produção